Amigos e amigas, a semana começa com as atenções, todas elas no contexto político, naturalmente, convergindo para o início dos trabalhos da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em Brasília. Agora, verdadeiramente em discussão, em debate, o mérito. O mérito da reforma em si e, nesse contexto, evidentemente, as questões mais palpitantes, como a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada e a capitalização. Considerando aí os 16 deputados de Santa Catarina, aliás, a bancada de Santa Catarina está muito bem representada, a eleição proporcionou uma composição muito interessante, parlamentares atuantes. Nós temos aí quatro mulheres entre os 16, portanto, 25% da representação catarinense. Também um quarto da representação é do PSL, partido do presidente da República, quatro novos parlamentares, uma renovação significativa. E, principalmente, a participação, o engajamento da bancada, que tem agido com muita maturidade e com muito equilíbrio. Tudo leva a crer que, dos 16 parlamentares catarinenses, nós tenhamos aí, muito possivelmente, entre 12 e 14 votos a favor da reforma, independentemente de algumas modificações e supressões em relação à proposta que saiu do Palácio do Planalto. Nos acompanhe em todos os aplicativos das redes sociais e até a próxima.